Sobre a situação da dengue aqui na região sul de Minas, aqui em Piuí a situação está bem controlada conforme divulgação da Secretaria Municipal de Saúde. Já na região aqui de Passos, Itaú de Minas, com duas mortes em Passos e uma em Itaú de Minas, a região no sul de Minas chega a 33 mortes em decorrência da dengue neste ano, só neste ano de 2023. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a regional de Passos é a que tem o maior número de óbitos. Na área de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Passos, oito dos 27 municípios registraram mortes por dengue neste ano. Além de Passos, Paraíso e Itaú, também foram registrados óbitos em Alpinópolis, duas mortes, também duas mortes em Capitólio, duas em Piuí e Bom Jesus da Penha e Pratápolis tiveram uma morte cada. Até segunda-feira, dia 17, Minas registrou 159 óbitos confirmados em decorrência da dengue. Em relação à febre chikungunya, foram confirmados 32 óbitos. Apoio da Penha e Pratápolis, oito dos 27 municípios registrados, Apoio da Penha e Pratápolis, oito dos 27 municípios registrados,